Eu adoro pintar! Está ficando lindo! Mas agora eu preciso de mais tintas! Ah, não! O meu desenho, não! Eu acho melhor eu ligar pra polícia! Alô? Policial? Sim! Policial João Pedro! Ah, eu preciso da sua ajuda! Eu estou com um grande problema! Problema? É comigo mesmo! Já estou indo! Tá bom! Estou esperando! Olha! O policial! Policial João Pedro em ação! Ainda bem que você chegou, seu policial! Olha o que fizeram com o meu desenho! Que audácio, não é mesmo? Eu amante, mas você viu o rumo pra onde ele foi? Infelizmente não, policial! Eu tinha acabado de sair nessa hora! Deixa comigo que eu resolvo! Achei mal evidência! O que você falou? E aí? Achei mal evidência! Eu já volto em alguns minutos! Achei mal evidência! Sorvete! Olha o sorvete! Quem quer sorvete? Oi moça, eu quero sorvete! Eu tenho napolitano, ninho com Nutella e chocolate branco! Qual você vai querer? Eu quero de napolitano! Na casquinha grande ou pequena? Grande, eu não vou conseguir comer tudo! Pequena, por favor! É pra já? Yeah! Nham, nham, que delícia! Aqui está! Obrigada! Olha, os seus balões! Os meus balões! Eu preciso ligar pra polícia! Alô, polícia? Sim, policial Zampedo Eu fui roubada Roubaram os meus balões Fica calma, eu tô indo pra te ajudar Tá bom, tchau Oi, seu policial Ainda bem que você chegou Você viu em qual direção ele foi? Eu acho que ele foi pra lá Isso mesmo, pra lá Deixa comigo, que eu vou resolver esse caso Tá bom Hum, não tem nada aqui Eu achei uma evidência Que dia lindo Vou plantar as minhas florzinhas Prontinho, agora é só aguar O que é isso? Cadê as minhas plantinhas? Eu preciso ligar pro policial de novo Alô, policial? Eu estou com um grande problema As minhas plantinhas sumiram Entendi, eu estou vindo Tá bom, estão aguardando Policial! Oi! O que tá acontecendo agora? Roubaram as minhas plantinhas Eu preciso da sua ajuda Que ajuda Deixa comigo Eu vou investigar o que tá acontecendo Alô, polícia? Eu preciso da sua ajuda Alô, polícia? Tá bom, eu já estou vindo Tá bom, eu já estou vindo Vó, vó, vó Ah, é você, policial? Sim, sou eu Eu estou lá entrando Pode entrar, pode entrar Ainda bem que você chegou, policial Me fale o que que tá acontecendo É que o meu cachorrinho sumiu, policial Ah, policial, você quer um chazinho? Sim É você, você está preso Ah, essa não Tadinho, Serra Policial, eu tô muito arrependido Me dê uma chance Está certo, vem comigo Aqui, ó, garotinha Eu trouxe de volta os balões, as flores e a tela Uau, muito obrigada Eu espero que você tenha aprendido a lição Sim, eu aprendi E eu queria te ajudar a pintar a tela novamente e plantar as flores É claro, vamos todos juntos Eu fico muito feliz que você reconheceu seus erros e resolveu fazer o que é certo Né, galerinha? Beijo, beijo Tchau, tchau Vamos plantar Tchau, tchau 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 Tchau